No domingo, veio chuva forte voltando ao estado nessa semana, depois de vários dias de tempo firme. Entre ontem à noite, hoje de madrugada, caiu até granizo do granizo, que atingiu várias cidades entre ontem e hoje. Na região metropolitana, a chuva começou ontem de madrugada, por causa da passagem de uma frente fria, que começou a causar chuva já no domingo, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no mapa. A gente tem toda essa faixa norte aqui do estado, extremo norte, toda a divisa com Santa Catarina, a região da Serra, o litoral norte e a região metropolitana ficam com o tempo mais instável. Já teve rajada forte de vento na região de Lagoa Vermelha, 59 km por hora hoje. O vento pode ser ainda mais forte ao longo do dia no estado, chegando a 70 km por hora. Hoje, a gente tem maior volume de chuva previsto para a região da Serra Gaúcha, que é por onde a chuva termina de passar pelo estado. Em todo o litoral gaúcho, onde chove e também onde não tem previsão de chuva, tem aviso para vento forte e também para ressaca. A partir de hoje, ondas que podem chegar a 3 metros e com a lua cheia, o mar fica ainda mais agitado. Só que você está vendo aqui no mapa que a maioria das regiões já vai ter tempo firme. É porque atrás dessa frente fria, está entrando já uma massa de ar polar aqui no Rio Grande do Sul, ela que vai causar um frio histórico nos próximos dias. Com isso, ela já vai secando o tempo na maior parte do estado, em todas as áreas em amarelo aqui do mapa, e vai fazendo com que as temperaturas baixem. Aliás, pode até ter geado em pontos entre o sul e a campanha já hoje com o frio chegando. Vamos falar de temperaturas, então. Essas são as máximas previstas para hoje. 14 em Alegrete, 13 em Bagé, em Pelotas, 15 em Porto Alegre, só 12 em São José dos Ausentes. E as mínimas do dia devem ser registradas à noite, assim como ontem. Aí de noite baixa para 4 em Bagé, também em Pelotas, 2 em Caçapava do Sul, em São José dos Ausentes. Em Porto Alegre já hoje à noite deve fazer 7 graus apenas, amanhã faz ainda mais frio. Ainda hoje eu vou contar, então, do friozão que chega amanhã. Bom dia, Rio Grande está de volta nesse comecinho de terça-feira. E olha o que a gente vai contar agora. Mais de 180 imigrantes do Haiti desembarcaram ontem em Porto Alegre. Esse grupo conseguiu uma autorização na Justiça para vir para cá e agora vai em busca de uma nova vida em várias cidades aqui do Estado. Natália King vai nos contar mais. A marca do Ajuda Rio Grande, que também é para apoiar quem precisa, quem não tem ainda tantas condições para se proteger desse. As imagens de granizo, primeiro eu já quero tranquilizar. Ainda pode chover hoje, como a gente vê aqui no mapa, entre o norte, a serra, o litoral norte e a região metropolitana. Mas o risco de granizo já passou. Era agora de madrugada, a partir desta manhã, já é seis e meia, aí o tempo deve ir melhorando um pouco, apesar de continuar chovendo e ainda ter vento forte. Em todo o litoral gaúcho, vento forte e ressaca ondas que podem chegar a três metros de altura na costa, mas a maioria das regiões com o tempo aberto. Porque atrás da frente fria que trouxe esses temporais vem uma massa de ar polar. Essa massa de ar polar já reduz bastante as temperaturas hoje à noite. Amanhã ela vai avançar, vai dominar o tempo no Rio Grande do Sul, aí o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o estado. Pode ter geada em quase todo o estado. Só o litoral não deve ter geada, inclusive a região metropolitana. Pode ter até neve entre amanhã e a tarde no sul e na campanha em alguns pontos isolados. É uma chance bem pequena, mas não dá para descartar. E de noite, neve que pode acontecer na Serra Gaúcha, neve ou chuva congelada. Olha a previsão de mínimas para amanhã, menos um em Bagé, em Livramento, menos quatro em São José dos Ausentes e as máximas também são baixas. Não vai passar dos 12 em Santa Marina à capital e nove em Bagé.